Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 km da casa dela. Só que esse destino é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Gê da Valentim, editor-chefe do EnvConcurso, e nos últimos sete anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, o concurso da EBC, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto, Quebrando a Banca, é exatamente para te dar um norte do que é exatamente estudar. E não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do EBC, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBC. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, porque eu não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso. Já no próximo ano, no dia da sua nomeação, você lá, anotando, que roupa é que você está? Para para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terreninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até a camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte, enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação? Imagina como você vai estar nesse dia. O que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBC? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que nesse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre. E tudo, tudo, tudo parece que é apagado. Porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para montar, para contar a tua vitória. Então quebrando a banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBC, uma vaga é minha. Hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um quebrando a banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBC. Vamos lá? Vamos para cima. Oi pessoal, eu sou a Rayane Balbino e estou aqui com vocês hoje para a gente estudar a segurança do paciente. Para mim é um prazer inenarrável estudar esse assunto e eu espero contribuir com esse momento onde você decidiu vencer essa banca. Então vamos lá, revisar a portaria 529 de 2013, a RDC 36 de 2013 e fazer algumas tarefas, algumas questões para que a gente afine esse negócio e a gente vai lá e arrebente. Conto com você e espero te ajudar. Então vamos lá. A gente vai falar sobre segurança do paciente e no nosso país a gente vê muito, em todos os lugares agora, as 6 metas. Então, quem são essas 6 metas? De onde elas surgiram? Por que elas existem? Então vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que em 1999, no mundo, lá nos Estados Unidos, começaram a falar sobre eventos adversos relacionados à prática assistencial. E aí, depois desse boom de mostrar um volume altíssimo de pacientes que estavam morrendo em decorrência a falhas no processo do cuidado, o mundo começou a voltar a sua atenção e promover ações de melhoria no cuidado para que a gente tivesse uma assistência mais segura. E daí nasce a vertente de segurança do paciente. Então a gente tem alguns processos nesse caminho e que são marcos essenciais para chegar no resultado que a gente tem hoje. No nosso país, a gente só começou a falar mais legalmente, mesmo oficialmente, em 2013 sobre segurança do paciente. Através da portaria e através da RDC. Mas no mundo, a gente já fala isso desde 1999. E aí em 2001, a OMS lança o conceito de cuidado seguro, que eu acho muito importante você anotar no seu material. Ela diz que cuidado seguro é aquele cuidado prestado ao paciente com a intenção de alcançar resultados favoráveis, evitando provocar lesões causadas pelo próprio processo de cuidado. Então anote isso no seu material, porque às vezes a gente fica procurando entender o que é cuidado seguro de fato. Então cuidado seguro é aquele que eu dou assistência, mas que eu tenho um processo muito organizado, alinhado e que me dá condições de ter barreiras para evitar qualquer dano para o meu paciente. E aí a OMS também lançou posteriormente a taxonomia. O que é isso, professora? Foi um livro onde padronizou mundialmente os conceitos que seriam usados quando a gente fosse tratar de segurança do paciente. Então é muito importante saber que em qualquer lugar do mundo a gente vai usar os mesmos conceitos. E isso nos permite desenvolver comparações de resultado, facilitar o entendimento do assunto, além de trocar informações da melhor forma possível. Outra coisa importante é que a gente tem uma definição de segurança e de segurança do paciente. Então segurança é redução ao mínimo aceitável de dano, de risco de dano desnecessário ao paciente. Então, ah, a gente pode errar? Cara, a gente vai errar. Isso é importante a gente colocar na nossa cabecinha. Quando a gente pensa que a gente pode errar, a gente torna o nosso processo de trabalho mais em alerta. Quando a gente é fadado a não errar, que a gente acha que a gente sempre vai acertar e que o nosso processo não vai ter risco, a gente acaba negligenciando a atenção e gerando dano. Então é importante a gente pensar que é aceitar ao mínimo, é considerar que segurança é aceitar ao mínimo aceitável. É que eu vou construir barreiras no meu processo de trabalho e que vão me garantir que eu vou entregar o melhor resultado. E daí segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então a gente viu três conceitos extremamente importantes. A gente viu o conceito de cuidado seguro, de segurança e de segurança do paciente. Então anotem isso porque eles podem confundir esses conceitos na descrição das questões. Eu quero que vocês anotem aí também algumas coisas importantes relacionadas às seis metas do nosso país. As seis metas, ela vem de 2008, onde a Joy Commission Internacional recomenda como boas práticas as seis metas de segurança do paciente. Então esse padrão de seis metas, a gente tem ele preconizado internacionalmente. Então são seis metas internacionais. Então quando vocês verem falar metas de segurança, elas são internacionais. Então no mundo inteiro a gente vai conversar a mesma coisa. E ela surgiu dessa recomendação dessa acreditadora. Outra coisa importante que a gente precisa colocar é que no nosso país a gente tem datas muito importantes. Então a gente tem a RDC 36 de 25 de julho de 2013. E a gente tem a portaria, então anotem aí, a portaria 529 de 2013, que é da data do dia 1º de abril de 2013. Existem diferenças nessas legislações e que vale a pena vocês lerem. Então a gente tem legislações pequenininhas, curtinhas mesmo, mas que trazem um teor muito parecido, mas que elas se diferem na sua essência total. Elas caminham junto, mas elas preconizam ações diferenciadas no escopo do seu total do documento. Então a RDC 36, ela institui o que? As ações de segurança do paciente. Então ela dá pra gente como que essas ações, como que a segurança do paciente tem que ser implementada, onde ela tem que ser implementada, é a forma que a gente vai utilizar as ações dentro das instituições. Já a portaria 529, ela institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, conhecido como PNSP. E aí dentro disso, ela traz pra gente o gerenciamento de risco, que é a notificação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária dos eventos adversos que ocorrem nas instituições de saúde. Então existe essas peculiaridades relacionadas a essas duas legislações que vocês precisam estar atentos. Então vamos lá. Outra coisa importante de vocês saberem nessa revisão, nós temos 3 desafios globais. Então quem são eles? Então a gente tem o desafio global número 1, que foi do ano de 2005. Esse desafio falava de uma assistência segura, uma assistência limpa. Então ele tratava sobre higiene das mãos. A gente tem, que aí tá relacionado, eu vou colocar o número da meta, mas que vocês possam lembrar que era relacionado à higiene das mãos. Em 2007, 2008, a gente teve o lançamento da assistência cirúrgica segura, que tá relacionado à meta 4, tá? Então a gente teve ações mundiais falando que o mundo inteiro precisava intervir na assistência cirúrgica, reduzindo o óbito e danos para o paciente, danos desnecessários. E aí agora, recentemente, em 2017, a gente teve o terceiro desafio global, que falou sobre a meta 3, sobre a administração segura de medicamento. Uma vez que foi evidenciado que muitos pacientes estavam sofrendo danos, né, evitáveis, em decorrência da administração de medicamentos, principalmente em domicílio. Então a gente teve o desafio, o terceiro desafio global. E aí, galera, na 72ª Assembleia Mundial da Saúde, a gente teve uma definição pela OMS que o dia 17 de setembro seria o dia mundial da segurança do paciente. Então uma data importante que a gente precisa colocar na cabeça é que, antes, a gente no Brasil comemorava a segurança do paciente, o marco de segurança do paciente, no dia 1º de abril. Agora, depois da 72ª Assembleia Mundial da Saúde, a gente foi definido pela OMS que a gente vai comemorar, agora no dia 17 de setembro, o dia mundial pela segurança do paciente. Então cuidado com essas datas, o banco adora a data e adora saber a origem dessa mudança. Então prestem atenção nisso que é extremamente importante. Outra coisa que eu quero relembrar com vocês nesse slide é quando essas portarias, quando houve a publicação de portarias que trouxeram pra gente a existência desses protocolos de segurança do paciente. Então vamos lá, a gente teve dois marcos, duas portarias de número. A gente teve a portaria de número 1377 e a portaria de número 2095. Essas portarias, elas trazem a legislação dizendo pro nosso país que a gente precisava ter os protocolos de segurança do paciente. Então esses protocolos não saíram num documento só não, galera. Então prestem atenção. A gente tem a RDC que recomenda e institui as ações de segurança do paciente. A gente tem a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Mas a gente tem duas portarias que traz pra gente os protocolos. Então preste atenção que na portaria 1377 a gente tem publicado a meta 4, a meta 5 e a meta 6. Lembrando que a meta 6 está relacionada à lesão por pressão. Na 2095 a gente tem a meta 1, a meta 3 e a meta 6 relacionada à queda. Outra coisa importante, galera. A gente não tem protocolo nacional publicado pela Anvisa e pela Fiocruz, que foram os órgãos que trabalharam, o Ministério da Saúde, Anvisa e Fiocruz, na publicação, na construção desses protocolos. A gente não tem um protocolo relacionado à meta 2, que é comunicação eficaz. Então a gente sabe que em algumas instituições já existem e tem que existir mesmo um protocolo que padroniza a melhor forma de comunicação entre os profissionais, com o paciente, com o cliente que utiliza aquele serviço. Mas a gente não tem nada, documento nacional que padronize isso. das demais metas, para cada uma delas, a gente tem protocolos que foram publicados depois dessas portarias, ok? Então vamos dar seguimento. A gente deu uma revisão boa aí. E aí eu quero só repassar com vocês. A gente tem as 6 metas. Então a meta 1, ela fala identifique corretamente o paciente. Então hoje a gente tem alguns indicadores que são usados. Então é sempre pulseira branca, o que é padronizado no nosso país. A gente vai usar o nome do paciente completo, sem abreviaturas, sem apelido. É o nome do paciente conforme documento. A gente vai usar data de nascimento. A gente pode usar também o nome da mãe como mecanismo de barreira contra os erros. E ajuda a identificação eficaz. A gente tem a meta 2, que é a comunicação eficaz. Então melhorar a comunicação entre os profissionais. Então a gente tem a questão da passagem de plantão, utilizando a metodologia SBAR. A gente tem os protocolos para padronização dos cuidados. A gente tem vários recursos hoje que são recomendados como altamente eficazes para melhorar a assistência. Na meta 3, a gente tem a melhora da administração dos medicamentos. Recentemente o Corém São Paulo lançou uma cartilha excelente que eu recomendo que vocês busquem a respeito da meta 3 para que a gente melhore a prática da administração de medicamentos. A meta 4, a gente fala da cirurgia segura. E aí a gente fala do time out lá, dos 3 momentos que a gente precisa fazer a revisão cirúrgica desse paciente. Então é antes do paciente entrar no centro cirúrgico, antes dele ser submetido ao procedimento e antes que esse paciente saia do centro cirúrgico. Então a gente trabalha com a equipe multidisciplinar a fim de que todas as pessoas possam garantir que esse paciente vai ser operado e receber o cuidado a qual foi proposto. A gente fala da meta 5, onde a gente diz respeito à higiene das mãos. Hoje, infelizmente, nós como profissionais de saúde ainda negligenciamos essa responsabilidade de higienizar as mãos. Vale a pena ressaltar, galera, que usar luva não substitui a higiene das mãos. Então fica aqui até a dica. Vamos lavar as mãos, vamos higienizar as nossas mãos porque a gente precisa garantir para o nosso paciente a melhor assistência. E a gente tem a meta 6, que traz duas vertentes. Tanto a prevenção para a lesão por pressão como prevenção para o risco de queda. Hoje a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a mensurar o risco desse paciente. Então a gente tem a escala de Mosse para riscos de queda e a gente tem a escala de Braden recomendada para avaliação para o risco de lesão por pressão. Então são altamente recomendadas. A gente também tem uma escala que foi reconhecida pela Sobec para o paciente cirúrgico, então que também faz avaliação da pele. E a gente também tem escalas hoje que faz avaliação de criança e de RN. Então vale a pena a gente olhar essas escalas, saber manuseá-las para que a gente garanta uma assistência eficaz para o nosso paciente. Vamos lá! Então vamos fazer uma questão só para a gente aquecer e começar a pensar a respeito disso tudo que a gente falou. Então a gente tem lá. Nos dias atuais, a segurança do paciente está cada vez mais em destaque devido aos avanços tecnológicos, assim como as medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a portaria 529 de 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente tem por objetivo gerar, contribuir, geral, contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Analise as seguintes assertivas em relação aos objetivos específicos conforme o artigo 3º. Então lá no artigo 3º da portaria 529, ele está dizendo para a gente que diz as seguintes assertivas. 1. Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atuação, organização e gestão de serviço de saúde por meio da implementação da gestão de risco e do núcleo de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. 2. Incluir nos processos de contratualização e avaliação de serviços e metas, indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente. 3. Promover os processos de capacitação de gerentes profissionais e equipe de saúde em segurança do paciente. 4. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. 5. Fomentar a inclusão do tema do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde. E aí, para vocês, o que o artigo 3º diz como assertivas, como itens assertivos? Quais estão corretas? Apenas a 2 e a 3, apenas a 1, 2 e 4, apenas a 1, 4 e a 5, apenas a 2, a 3 e a 5, Apenas a 1, a 3, a 4 e a 5. E aí, rapidinho, o que vocês acham? Então, vamos lá. A gente tem como opções corretas a 1, a 4 e a 5. E aí, eu quero mostrar para vocês como está descrito lá na portaria. Então, no artigo 3º, fala assim, constitui-se objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. 1. Promover e apoiar a implantação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão do serviço de saúde por meio da implantação da gestão de risco e dos núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, tá? Igualzinho, galera. Então, muitas das provas, eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, muita atenção a isso que está descrito, ok? Vamos lá no 2. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. Hoje está muito forte isso. Hoje a gente fala do cuidado centrado no paciente. É cuidar o paciente, mas cuidar com ele. É convidá-lo para participar desse cuidado. É saber o que importa para ele. Isso está lá dentro da portaria. 3. Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. 4. Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente. E 5. Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de pós-graduação na área da saúde. E aí a gente vai aqui, a gente vê claramente o que o texto lá da portaria traz, eles trouxeram na questão. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas. Porque se você às vezes confunde alguma coisa, você perde uma questão de graça. Dando o segmento, a gente tem publicado em 2010 a primeira ação nacional falando de segurança do paciente. O Corém São Paulo, junto com a Rebraensp, eles se uniram e trouxeram 10 passos para a segurança do paciente. E aí eles trouxeram como 10 passos essa cartilha. Eu gosto muito da carinha dela, ela está disponível na internet, já foi disponível em material didático pelo Corém. E vale muito a pena nós profissionais de saúde conhecermos esse material. Então ela traz como o primeiro passo, identificação do paciente. E isso está lá na meta 1. Segundo passo, cuidado limpo e seguro. Higienização das mãos. Isso está lá na meta 5. A gente tem o terceiro passo, catéteres e sondas, conexões corretas. Hoje, a gente fala muito da técnico-vigilância. Que é o uso de equipamentos e insumos dentro da assistência da saúde. Que precisa trazer segurança na assistência. Então, quando a gente fala de catéteres e conexões, é para evitar aquela questão de conectar seringas de medicamento na equipe de dieta, para que a gente evite essas falhas no decorrer da assistência. A gente fala da cirurgia segura e que aí está muito voltada a meta 4. No passo 5, a gente tem sangue e hemocomponentes, administração segura. E aí aqui a gente tem a hemovigilância. Galera, atenção! A gente tem todo um processo padronizado para administração segura de sangue e hemocomponentes. E todos os eventos adversos relacionados a esse quesito, vai para a questão de hemovigilância, ok? A gente tem também, como passo 6, pacientes envolvidos na sua própria segurança. Então, a gente tem que fazer o cuidado centrado no paciente. Ele está lá na nossa portaria e que hoje está tão falado. A gente tem no passo 7, a comunicação efetiva. Que é a meta 2. No passo 8, a gente tem a prevenção de quedas. Que é a meta 6 que a gente tem. Depois a gente tem no passo 9, a prevenção de lesão por pressão. E no passo 10, a segurança na utilização de tecnologias. Então, a gente tem que ter um ambiente seguro. E ter um suporte tecnológico. Que nos ajude, nos possibilite um melhor diagnóstico. E melhor intervenção aos nossos pacientes. E aí, vamos fazer a questão, né? Porque a gente está aqui para isso. Porque a gente vai vencer essa banca. Então, vamos lá, galera. A FCC trouxe essa questão. Atualmente, a melhoria da segurança do paciente. E da qualidade da assistência à saúde. Tem recebido atenção especial em âmbito global. Isso a gente falou. Neste contexto, o Corém de São Paulo. E a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. A Rebraensp elaboraram uma cartilha contendo 10 passos para a segurança do paciente. No qual, dentre eles, destaca-se. A. Prevenção de queda e atendimento domiciliar. B. Identificação do paciente. E paciente envolvido com a sua própria segurança. C. Utilização de tecnologia inovadora e cirurgia em local correto. D. Acolhimento e comunicação transparente. E. Participação da família e higienização das onças. E aí, galera. O que a gente terminou de falar? Rapidinho aí. Faz essa questão. Então, vamos lá. A gente falou a respeito dos 10 passos. E nele, estava muito claro lá, identificação do paciente e paciente envolvido com a sua própria segurança. Então, cuidado. A gente não falou de atendimento domiciliar. A gente não falou de utilização de tecnologia inovadora. A gente falou de segurança no uso das tecnologias. A gente fala de cirurgia segura. A gente não fala só de cirurgia no local correto. A gente fala de comunicação eficaz. Comunicação eficaz. Vai precisar ser transparente? Vai, mas comunicação eficaz. Existe todo um contexto para ela. Acolhimento. A gente acolhe as pessoas quando a gente faz a comunicação eficaz. Quando a gente identifica. Quando a gente faz a assistência adequada. Não está lá nos 10 passos. Participação da família. Lá a gente não falou isso. A gente falou do paciente. Higienização das mãos. Então, bastante atenção aí. Eu trouxe para vocês para a gente rever. Então, a gente fala de identificação do paciente. Cuidado limpo. Uso de cateter e sonos com conexões corretas. Cirurgia segura. A questão da hemovigilância. Que é sangue. Hemocomponentes na administração segura. Pacientes envolvidos com a sua própria segurança. Comunicação efetiva. Prevenção de queda. Lesão por pressão. E segurança na utilização de tecnologias. Então, vamos para a próxima. Segundo a portaria número 529. De 1 do 4 de 2013. Olha as datas aparecendo. Que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Adota como definição de. A aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Assinale a alternativa que contempla corretamente essa vacuna. A, acidente, B, segurança do paciente, C, dano, D, gestão de risco e E, evento adverso. E aí, galera, o que vocês acham? Então, vamos lá. Gestão de risco é a resposta. E por que, professora, que é gestão de risco? Vamos lá. Eu quero que vocês peguem o material em casa aí de vocês e marquem. Lá no artigo 4º da portaria 529, traz as definições, como eu falei pra vocês, que foram definições padronizadas na taxonomia que foi liberada pela OMS, que traz segurança do paciente. Como redução ao mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Isso a gente falou lá no início. E aí, a gente tem algumas coisas relacionadas a esses eventos que podem ocorrer quando ocorre a falha no cuidar. Então, a gente tem o dano, que é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesões, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social e psicológico. Prestem atenção numa coisa. Quando a gente fala de dano, a gente fala de tudo aquilo que pode gerar prejuízo pro outro. Então, cuidado, porque às vezes a gente tira essa parte do dano físico, social, psicológico. Então, por exemplo, um paciente que ele fica privado de receber visitas, ele fica isolado num local, no nosso setor, ele pode sofrer um dano psicológico? Pode, ele pode ficar depressivo. E aí, sim, a gente gerou, ao invés de cuidado adequado, a gente gerou prejuízo pra esse paciente na sua recuperação. Então, prestem atenção que dano é tudo aquilo que eu posso causar pro paciente e posso atrapalhar o processo de cuidado dele. Incidente, o que que é? É um evento ou circunstâncias que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Então, quando a gente tem uma medicação que foi administrada errada, quando a gente tem uma marcação de cirurgia errada, quando a gente tem um exame de raio-x que é feito do local errado, isso são incidentes. Então, é tudo aquilo que falhou é caracterizado como incidente. E um evento adverso é um incidente que gerou dano pro paciente. Então, vamos lá. Eu tive um raio-x que foi marcado por um membro e deveria ser feito no outro. Mas isso não me gerou dano nenhum pro paciente. Então, isso pra mim é um incidente que pode ser tratado. A gente vai fazer o outro exame, mas não gerou dano pro paciente. Agora, vamos supor que a gente fez o raio-x do membro errado. E isso, em decorrência disso, esse paciente foi para o centro cirúrgico e operou o membro errado. Por conta do exame que foi feito errado lá no início do processo assistencial. Isso gerou um dano pro paciente. Ao invés de resolver o problema que ele tinha, a gente gerou outro problema. Uma cirurgia desnecessária e uma outra exposição ao ato cirúrgico. Então, isso é um evento adverso. Ok? Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo tá lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis pra você assistir ela completinha. Tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação. E você vai lá agora e assiste esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele tá liberado pra quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes tá perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você tá com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente tá fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica pra o pessoal que tá fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, pra fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa pra chegar no dia da prova e se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam? Ter contato diário com dicas de coach? Ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade pra chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com os nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já disse pra você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho pra você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela. Estudei essa disciplina, pra onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo pra você. Se isso não já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas pra baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal. Mas tem mais alguma coisa? Tem. Seis planos, seis programas especiais. Você, quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas. Mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá, não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre. Legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? Quatro programas especiais. O primeiro deles, português, cinco semanas pra aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro pra você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, doze semanas de legislação do SUS pra você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde. E a gente vai desenhar isso com você pra ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação deve ser simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação. Que às vezes quando você pega a lei pra ler, dá aquele sono, quando chega você... Mas comigo não. Comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado. Tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar. Com tranquilidade que você merece estudar. Esses são os quatro programas pra básicas. Mas eu falei que eram seis, né? Os outros dois são Quebrando a Banca e BFC e Quebrando a Banca Vunesp. Onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, tá acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe? Esses tópicos que os professores estão colocando assim pra você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? uns 2, 3 mil reais. Calma. Nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa com frete grátis dois livros. O primeiro livro é eu quero esse livro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo e eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo, um livro completo que a gente tem, de 392 páginas com toda a teoria exercícios. Isso aqui, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre do Iapoca Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, mil e uma questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou 247 reais em 12 vezes de 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas muitas vantagens para você. O lote de agora está por 297 reais ou 12 vezes de 28 reais e 70 centavos. Mas esse lote já está nas últimas unidades porque o valor vai para 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o quebrando a banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora porque o valor já vai para 397 reais. Então, você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas 297 reais. se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na empresa brasileira de serviços hospitalares. Então, você precisa agir agora porque o valor vai subir porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo que a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois de edital subiram muito então a gente está tendo que fazer esse ajuste. Mas você tem hoje para comprar por apenas 297 reais ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como você vai fazer essa compra? Enficoncurso.com barra cursos. Lá tem o curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com o tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando professor, mas eu não estou sem dinheiro. Me fala, quanto que custa, quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou? Com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso deve ser daqui a 4 anos. É muito tempo, nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBCM. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização, isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova e existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcursos.com barra cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e um curso para enfermeiro. Vai ser o prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser o prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só, colocar você no concurso da EBC. Já imaginou? Você é um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBC. você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome e aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá marcadinho. Você olha para o lado mas trêmulo, trêmulo, trêmulo e está escrito lá aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para a sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga. Toda dor, todo sofrimento. Por quê? A partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora elas começam a te falar parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer, nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Queiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Oni. Meu nome é Kézia. Sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso. Um curso que tivesse uma certa amizade com uma aluna. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o Enfoconcurso através de uma amiga que também estava fazendo curso em preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me preparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo com, digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava três horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do Enfoconcurso, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O Enfoconcurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. não é caro, é um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico, eu indico muito, eu falo para as minhas amigas, gente, Enfoconcurso. É muito bom. Eles fazem o conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando, estudando. Eu consigo acessar as aulas de 24 horas por dia em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei para um outro concurso. Eu trabalho nos dois empregos graças ao Enfoconcurso. Passei em primeiro lugar num concurso municipal e quinto lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBCES. Passei em três concursos públicos. Oitavo colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o Enfoconcurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o Enfoconcurso. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda alcança igual diz Fernando Pessoa. Pesa o meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do Enfoconcurso, adquira um pacote que a aprovação não é certa. Me ajudaram muito. Obrigado, Enfoconcurso. Enfoconcurso. Sua melhor preparação em concursos de enfermagem.